E aí No Tag Games de volta Então gurizada Voltei aí com jogos de terror Que fazia um tempo já que eu não trazia né Então gurizada Tô trazendo aqui pra vocês Um jogo aí Que é um jogo indie chamado Allison Road Um jogo muito falado Nesse início de mês de julho Que vem a ser Esse jogo Então ele é Baseado No PT Do Silent Hills Que foi lançado aí pro PS4 e depois foi cancelado Também eu já tinha trazido Daí a gameplay dele né Do jogo Do PT Mas infelizmente foi cancelado E Os caras Viram que o jogo ia ser muito foda Pegaram aquela Engine A Unreal Engine 4 Pra trazer o fotorrealismo Como vocês estão vendo na gameplay aí Não é eu que tô jogando a gameplay Mas eu não assisti O vídeo Então eu tô trazendo na íntegra Tô assistindo o vídeo ao mesmo tempo Tô Como se estivesse jogando com vocês Então qualquer susto que eu tomar É verdadeiro Verdadeiro galera Porque eu não Joguei ainda esse jogo Não tem como jogar ainda esse jogo Porque Tá aí fase teste ainda E também Eu tô trazendo aí Pra mostrar pra vocês O quão foda vai ser esse jogo Já ouvi falar bastante bem do jogo Então como eu tava falando A jogabilidade E o gráfico Tão muito próximos Do Do Silent Hills Do PT E Uma diferença que tem aí do PT Claro que o PT era uma demo ainda Podia ter muita coisa pra melhorar ainda Mas Esse daí A gente tem que Vasculhar muito mais Do que no PT Ou seja Tem muito mais itens Objetos Que a gente tem que vasculhar Então isso deixa o jogo ainda mais Insultador Porque qualquer Interação no jogo Pode acontecer Algum Jumpscare Algum susto Foda Então vamos curtir a gameplay Aí gurizada Vamos ver Como é que é esse jogo Eu vou deixar o link na descrição Já abrindo Aspas aí Vou deixar o link na descrição Do Jogo lá na Steam Pra vocês deixarem o voto aí Pro jogo ser lançado Que a princípio é pra ser lançado No final do semestre Do ano que vem Do final do segundo semestre Do ano que vem Então Vamos aí gurizada Lá Força Que saia esse jogo Que promete muito Beleza Gurizada Faz tempo que eu não gravo terror Então eu tô muito Tipo Desacostumado A levar susto Então qualquer coisa Eu posso me assustar Então Vamos ver gurizada Ali o cara Vasculhando ali O cachorro Um file Parece Parece Lembra resistentível Isso Vasculhando os files Vendo o file E tal Olha aí Olha aí Olha aí cara Que easter egg Foda Mano Controle de PS2 Mano Ah e outro easter egg Ali Ali tem o ômega Do 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 God of War Ai meu deus cara Eu não gosto de corredores Puta merda Velho Eu tô com esse fone Lembrando que Quando eu Voltei a gravar terror Eu tava Eu comecei a jogar com esse fone Velho Esse fone é muito foda Porque ele Vibra quando dá uns ruídos Bagulhos Um susto Tá ligado Daí dá mais medo ainda Olha só meu Uma foto de uma pessoa mesmo Caramba mano Esse jogo vai ser muito foda E lembra muito cara Eles se basearam Mesmo No Silent Hills No PT né Porque velho Olha só os corredores A casa tá muito parecida Tá ligado Caramba mano Como é que tem aqui Olha a cadeirinha Parece a minha cadeira mano Um computadorzinho de boas Tá vibrando essa merda Ei caralho Meu deus velho Começou com a zica mano Caramba mano Faz tempo que eu não jogo essas coisas Cara E eu não tô nem jogando Eu tô só assistindo Tá ligado Tô só assistindo Caramba Se vocês tiverem assistindo Esse vídeo Que é óbvio Que vocês tiverem assistindo Esse vídeo Se vocês viram falar isso Mas enfim Se vocês não estão ainda Com a luz apagada E nem com o fone de ouvido Cara Nem que seja qualquer fonezinho Fonezinho do celular Bota o fonezinho de ouvido E desliga a luz E curte o vídeo Aí gurizada Porque Seis membros De um Chalmers Nós novamente Esperamos que você Porque é foda Gurizada Duas e onze Duas e doze Beleza Tranquilo Nada por aqui Meu deus cara Isso tá me dando uma agonia Sai daí velho Sai daí mano Ai 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 cara E tem rua isso aqui Cara Esse aqui é pior que tem pátio Tem rua Isso aqui é pior ainda Mano Beleza Tranquilo Por que que ele olha Até pra cima velho Ou precisa disso Só anda Que agonia velho Não poder controlar Que que é isso velho Uma fita O cara é escurão Na rua velho O cara tá com uma lanterna Se eu não me engano Pelo que me parece Ele tá com uma lanterna Tá Não tem nada na rua Ele vai voltar Não Ele não vai Ele Ele me enganou Beleza Tranquilo Não vai acontecer nada demais É só um jogo É só uma Demonstração do jogo Não vai acontecer nada É só mostrar O gráfico Esperamos que seja isso Não vai acontecer nada Porque tá de boa Eu nem sei porque Eu tô espantado Porque tipo É de boa cara É só uma Demonstração Meu deus cara Tem um quarto ali Velho Mas o gráfico Isso aí tá muito foda velho E eles estão tentando Trazer pra Xbox One E pra PS4 Também Além do PC Que já é a origem do jogo Meu deus cara Meu deus Cara Por que ele tava escolhendo Tanto velho Vai Tenta entrar em algum lugar Ai 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 Ele voltou pra casa Mano Ele tá procurando Ele tá procurando Onde não deve Só acho isso Deu barulho Na porta Trancando Que barulho é esse Puta merda Que Velho Tô falando Qualquer barulho Diferente Vai dar merda Cara Olha o cara O cara equipou Uma faca Mano Dá pra pegar A faca Tem arma branca Nesse jogo Mas ele não Ele não pegou Essa vasculhar É isso Uma panela Vou pegar Uma faca Não Vou pegar Uma panela Porque panela É mais segura Meu deus Velho Esse cara Tá me deixando Louco Por que Que ele não Se manda Cara Que barulho é esse Olha isso Cara Vibrou Essa merda Toda Agora Se alguém tiver O pulse elite E tá escutando Essa merda Agora Vocês estão Tão ligados Que deu treta Aqui Ai meu deus Puta merda Fechada a porta Ufa Que que essas Porra Meu Sombras Beleza Não é nada demais Só sombras Que que vai ter aí Que que vai ter aí Caramba Puta que pariu Puta merda Ah ele que tá Fechando a porta Fechou sozinho Mano Ah não faz isso Comigo Não me assusta Assim Eu não mereço Que agonia Que som é esse Alguém falou Alguma coisa Com ele Mano Eu não quero escutar Abriu a porta Ele é do quarto Puta merda Mano Vai dar ruim Vai dar ruim Nisso Vai dar ruim Tô falando que vai dar ruim Que que é isso Cara Um cartucho De doze Passa os cartuchos Um Mas um iphone Ah Beleza Cara Não sei a história Desse jogo Se passa na casa dele Se é na casa de alguém Não sei Pelo que parece Não é na casa dele Porque tá vasculhando tudo Ou só se é a casa Da família dele A família dele não tá aí Ele tá tentando descobrir O que aconteceu com a família Mas eu não sei Meu deus cara Que barulho é Ah mano Por Tá louco Velho A cama toda Bagunçada Velho Fizeram uma Que isso Cara Que 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 é isso Eles nem Nem descreve Tá certo Que é uma demo Opa Ah é Cartucho É remédio É cartucho Remédio Tem remédio No bagulho Então Dá pra recuperar a vida Mas Depois de um susto Cara Eu acho que era Mais na hora Não tem como nem recuperar Meu deus Ah bateu a porta Tô Bateu a porta Tá Tô 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 Ixi Ah velho Que barulho é esse cara Parece um capiroto Isso velho Que barulho de merda Foi esse Fechou a porta Beleza Não precisava disso cara Não precisava ter fechado essa porta Vai abrir a outra Ai 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 Que porta que abriu Que porta que abriu cara Meu deus Ele vai E ele vai cara E que barulho foi aquele E onde é que ele vai ir Caramba velho Eu não sei nem o que falar Não sei o que fazer Eu não entendi o que fazer Abri a torneira Foi ele Me disse que foi ele que abriu a torneira Não dá pra saber se foi a gente Se foi ele Porque eu não tô controlando Apagou a luz Foi ele Não foi ele Óbvio que não foi ele Óbvio que não foi ele Óbvio que não foi ele Óbvio Ai 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 Meu deus do céu Ai 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 Caramba velho Essas barulhos de porta mano Tem prato Tem lanterna Eu não tava com lanterna já cara Tá beleza Agora ele tá com lanterna Pegou a lanterna Fudeu Agora vai pagar a luz Agora vai dar treta mano Tô sentindo isso cara Abra essa porta Puta merda Abriu a porta Meu deus Que que vai ter aí cara Ai 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 Mano Olha pra trás Olha pra trás mano Olha pra trás cara Por que não escolher tudo Tanto assim Cara eu não sei se eu vou conseguir Jogar esse jogo Quando eu lançar velho Que jogo fudido velho Puta merda Não sei se eu vou conseguir jogar Sério Esse jogo tá Esse jogo tá TAMSO Apagou a luz Agora é na lanterninha Com lanterna Ah velho Pra que fazer isso cara Pra que isso velho Mano Ah Meu deus Morte Tá escrito morte No bagulho Eu sei da inglesa Essa porra Eu sei o que que é É morte Puta merda Fica Tá batendo na porta mano Tá batendo na porta Vocês queriam terror Não é seu desgraçado Tá aí o terror Tá aí o terror cara Tá aí o terror Puta merda velho Ah Que caramba foi aquele Sai cara Sai daqui Sai Pega essa janela e pula 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 pra janela Pula Pula pra janela Puta merda Apareceu Apareceu Um capiroto Sai cara Sai daí velho Sai que vai dar ruim Vai dar Pula a janela Tá no décimo terceiro andar Pula Foda-se Foda-se cara Cadê o bicho O bicho tava aí cara Sumiu o bicho Que beleza Que beleza É só pra me ferrar Meu deus Cadê Cadê velho Puta merda Vai pra rua Tá tudo apagado Aguata de luterna Ah meu deus Por que Tem alguém gritando É a filha do cara Meu Apagou a luz aí em cima O cara vai É a filha do cara Será Quem é será Meu deus cara Ele vai lá Ele vai subir Putz Não faz isso cara Não faz isso Vai dar ruim Eu tô falando que vai dar ruim cara Vai dar uma ruim essa bosta Puta merda Puta merda Ele vai lá Putz Olha o tamanho dessa casa Pra que tem uma casa tão grande Pra que mano Pra que Olha Ai meu deus A mina tá gritando Tá tudo sangrando As paredes tão sangrando Caramba velho Que caralho Mano do céu Puta merda Caramba Caramba Olha isso O que que tá acontecendo Com a casa do maluco A mina Que isso Subiu Agora foi Ferrou Que caramba O bicho veio Mano Puta merda Ali Sohold Que jogo foda Cara Que jogo foda Assim até me deu vontade De voltar a gravar terror Sério mano Puta jogo foda Mano Que jogão velho Sério Só isso aí Cara tá muito parecido Muito 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 parecido Mesmo Com o PT do Silent Hills Então Com certeza Quando lançar Se lançar Eu vou jogar Eu vou gravar A gameplay toda E também E também vou fazer A ultim Que vai ser um jogo Que eu já tinha trazido No canal A gameplay Que foi vazada Ano passado Então eu vou trazer Quando lançar Agora A princípio Se tudo não correr bem Eu vou trazer A gameplay Completa Então o terror Tá voltando Aí cruzada Desculpa a demora Mas eu tava Consertando aí No quarto Agora vocês podem ver Aí tá Tá de volta Aí tá Tudo direitinho Tá pronto Então eu tava Sem estrutura Pra gravar terror Então agora Tá de boa Então Se vocês querem Mais vídeos de terror Comentem aí Pessoal do PES Aí que gosta Não precisa Se desinscrever Não precisa dar dislike Pode tacar o like Aí também Eu vou trazer Mais vídeos de PES Com certeza Como vocês Viram na capa Do meu canal É um Canal de Gameplays de terror E também de futebol Tanto FIFA Quanto PES Então cruzada Espero que vocês Tenham gostado Espero que vocês Comentem aí também Quais próximos jogos Vocês querem que eu faça Então deixa o like Aí pra ajudar Bastante Que vai me motivar A continuar Com os jogos de terror Porque se vocês Não visualizarem E não derem like Não tem porque Eu estar gravando terror Então deixa aquele like Aí pra eu saber Que vocês gostaram mesmo Comentem bastante O pessoal É das antigas Aí Como o Rafael Tavares O Arthur Gameplays Jéssica Casal Pudim Neko Rafael Santana Vini Lemes Henry Vegas Icaro Todos vocês aí Grisada Que são fãs aí Do terror Então eu tô voltando Então eu tô voltando Com o terror Espero que vocês Assistam Deixem aquele like E comentem aí Pra eu saber Que vocês assistiram Então obrigado aí Por assistirem mais um vídeo Quem não tá assistindo No canal ainda Se inscreva Passem nas redes sociais Vejam os links Na descrição Espero vocês No próximo vídeo Obrigado E falou Ooooooooh Ooooooooh